E jogaram-me num calaboço, na tentativa de apagar meus sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de quem de não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Escuta, ó Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinha Mas Deus garante que está comigo Escuta, ó Eu sou prejudicado Olha aí, ó E quem vai me sentindo, eu só vou E eu não vou Mas foi durante o dia, ó E eu sou prejudicado Olha aí E eu sou prejudicado Eu sou prejudicado E eu sou prejudicado Olha aí Olha aí O inimigo até que eu sou Que eu já tinha desistido Espalhão pra todo mundo que eu Te amo Quanto mais o tempo passa Pra você Não é? Não compreende Muitas coisas Que te aconteceu Escuta Mas do fio meu Deus pode amar Ei Te escolheu e te tirou da lama E não é qualquer tempestade Que bate bem Mesmo que seja esquecido Pelos seus irmãos Escuta Tenha certeza que o inimigo Deus preparou pra ti Podem falar do que o que quiser não liga não Te obrigaram a ficar sozinho Mas Deus garante que está contigo Paga você Eu vou te seguir Ah eu vou te seguir Ah eu vou te seguir Ninguém pode Ser que te enamor E a tua vida, a tua vida, a tua vida Pois vai não ser, só eu e a tua vida A tua escola O inimigo será ou não ter O olhar não ser, o que vir A minha espera de mim O inimigo até que eu sou Que você tinha me assistido Ele parou mais do mundo que você Se não ouvir Mais pra ver com ele